Música Estamos aqui, por isso, vamos, sem perder muito tempo, vamos já reagir à música do Peruca. Só que eu vou pôr um bocado mais alto. Já, já, já. 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 Já, já. 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 E esta aqui. Já. 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 Tune. O que é que eu gostei de ver o videoflipo se quiserem ouvir a musica original é só botar aqui na descrição porque vou pôr lá a musica ok uma coisa é que eu curti bem esta musica para mim para mim uma vez melhor A cena é que eu já não ouviu a musica no youtube e eu curti bem então querem que eu faça mais videos destes é só botar aqui em baixo e subscrever no canal e atirar lá no sininho e E comentar o que acharam ok? Bá espero que vocês tenham gostado vemos no proximo video e E aí E aí